Recuperar os direitos que estão sendo retirados pela falta de investimentos no setor e garantir a volta dos conselhos. É o desafio da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, lançada hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. A frente, composta por deputados e senadores de vários partidos, foi lançada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. A iniciativa é de Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Segundo ela, o objetivo é enfrentar a falta de políticas públicas para crianças e adolescentes no país, que sofrem com a retração de investimentos nos últimos anos. Ela existe desde o período após a Constituinte e ela sempre defendeu os direitos das crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. E ao longo de muitos anos, nós fomos conquistando direitos para a infância, direitos fundamentais, como a questão da educação, desde a creche até o final do ensino médio, ampliamos idade, enfrentamos o trabalho infantil, a exploração sexual, trabalhamos a organização dos conselhos tutelares. Hoje a gente vê que esse sistema de garantia de direito está sendo desmantelado no Brasil. Maria do Rosário também alertou para a necessidade de reabertura de conselhos que atuam com crianças e adolescentes, fechados por uma política autoritária e conservadora do atual governo. Nós saímos daqui com uma tarefa prioritária. Nós vamos conversar com o Rodrigo Maná e o presidente da Câmara, porque queremos a votação do projeto de decreto legislativo para retomar o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.